André aqui, e desta vez, para mais um vídeo de Dragon Ball. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 5 mil likes, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta para ajudar na divulgação, e se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para este ano são de 100 mil inscritos. E bora para o vídeo. Então vamos começar com uma análise do trailer do Super Dragon Ball Heroes. Mas não sai daí, porque daqui a pouco tem mais informações sobre o capítulo 68 do mangá de Dragon Ball Super. O trailer começa com uma imagem muito top do Dark King Fu. Depois disso, aparece Vegito Super Saiyajin Blue, Demigra, Robelo e Vegito Super Saiyajin 4. Os Saiyajins lançam rajadas de Ki. O adversário é poderoso. Colossal. É Broly. Está transformado em Super Saiyajin 4 Limit Breaker. Vegito Blue e Vegito Super Saiyajin 4 lutam juntos. De forma surpreendente, Broly bloqueia todos os seus golpes. Na continuação, Dark King Fu retorna para encarar os dois Saiyajins. Finalizamos este trailer com este close no rosto de Broly. Para você saber quando será lançado o episódio 30 do Super Dragon Ball Heroes, confiram este vídeo. Além disso, tem algumas informações do capítulo 68 do mangá de Dragon Ball Super. Os primeiros vazamentos de Dragon Ball V-Jump chegaram. A revista japonesa datada para março de 2021 será publicada no dia 21 de janeiro. E trará, como todos os meses, o novo capítulo de Dragon Ball Super. Bem como as últimas informações sobre os videogames de Dragon Ball. Como sempre, Hyokutia 2089 é quem inicia os vazamentos. E aqui estão as principais informações a serem lembradas. Dragon Ball Super Capítulo 68. Como em todos os meses, Hyokutia nos dá suas pequenas impressões sobre o novo capítulo de Dragon Ball. Sempre sendo muito evasivo e com vontade de dizer o mínimo possível. Aspas. Os anjos são... XX. Teria sido estabelecido tal coisa? Com isso, é certo que não podemos vencer. Os membros das novas forças emergentes são muito fortes. Contra todas as expectativas, XX parece bastante fraco. Além disso, é realmente impossível ler quem será o inimigo central deste novo arco. Sinto uma nova habilidade chegando. Seria bom se ele ficasse ainda melhor em fazer Takoyaki. Risos. O que sabemos até aqui? Sabemos que Granola é um Sereajin e o seu planeta foi destruído por Sayajins a mando de Frieza. O sobrevivente tem um ódio mortal por Frieza e pelos Sayajins. Só que ele acredita que todos estão mortos. Apesar disso, Granola segue tendo pesadelos com seus carrascos. Peixe Oráculo disse que o guerreiro mais forte do universo está pra nascer. A primeiro momento eu pensei que poderia ser Ubi. Mas como ele não é o inimigo, essa tese não faz sentido. Também pensei na possibilidade de ser o androide número 73. Granola poderia dar vida ao androide. Ou simplesmente se fundir a ele. Agora bora tentar analisar o que foi dito por Ryokuchi a 2089. Primeiro ele faz uma referência aos anjos. Infelizmente não dá pra saber o que é. Só dá pra presumir que tem algo a ver com a sua origem. Teria sido estabelecido tal coisa? Outra citação bem vaga. Não tem nada de concreto o que realmente possa ser dito aqui. Ao que parece, esse capítulo está cheio de revelações. Com isso, é certo que não podemos vencer. Acredito que esta menção tem relação com os novos adversários. Eles podem ter algum tipo de as na manga capaz de derrotar os Guerreiros Z. E talvez até o Bios. Os membros das novas forças emergentes são muito fortes. Contra todas as expectativas, XX parece bastante fraco. Além disso, é realmente impossível ler quem será o inimigo central deste novo arco. Provavelmente esta é a impressão mais relevante de todas, cheia de informações. As tais forças emergentes são nesses caras. A princípio, eles pareciam bem fracos. Mano, fico satisfeito em saber que eu estava errado. Segundo Ryo, esses caras são bem fortes. E aí, será que o guerreiro mais forte do universo está entre eles? Eles lembram bastante o grupo do Bullchack. Então pode ser que Toyotaro busque inspiração no filme Dragon Ball Z Batalha dos Dois Mundos. Este é um dos meus filmes favoritos. E a luta entre Tranks e Tenshinhan foi top demais. Agora voltando pro tema, eu imagino que esses caras possam ter transformações. E o seu objetivo seja dominar o universo 7. XX parece bastante fraco. Parece que teremos algum tipo de batalha aqui. E alguém vai se dar muito mal. Me pergunto se ele está falando de Granola. Talvez Otomiru. São várias opções. Mano, já pensou se Granola é fraco? É realmente impossível ler quem será o inimigo central deste novo arco. Isso indica que além de Granola e desse novo grupo de supostos vilões, outros personagens podem aparecer. A princípio o foco pode estar nos grupos e não nos indivíduos apenas. E como desenrolar da trama, novos elementos seriam introduzidos. Inclusive esse novo guerreiro super poderoso. Sinto que uma nova habilidade está chegando. No trailer que foi publicado no Twitter da V-Jump, aparece Vegeta dizendo que vai superar o seu rival Kakaroto à sua maneira. Pode ser que o príncipe dos Saiyajins continue aprendendo novas técnicas para que de alguma forma ele possa rivalizar com Goku. Técnicas e uma nova transformação seria o bastante? Eu não sei. O importante é seguir tentando porque alguma hora alguma coisa aparece. Claro que esta citação também pode ter relação com outro personagem. Faz muito tempo que Frieza não aparece. Pode ser que nesse meio tempo ele tenha adquirido alguma nova habilidade. Algo que potencialize o seu poder. Só sei que Vegeta e Frieza já estão bem atrás de Goku. Se eles querem vencer o herói, é bom eles correrem atrás e serem criativos. Na última parte parece que Ryo faz uma brincadeira, só para dar uma aliviada. Takoyaki é um tipo de bolinho. Pode ser que o Izzy esteja preparando comida para o Bills. Ainda entre hoje e amanhã devem sair mais spoilers. Para você não perder nenhum detalhe, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Então turma, o vídeo é esse e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece mais uma vez de deixar o seu like e compartilhar o vídeo no grupo do WhatsApp e Facebook. E pra eu saber quem assistiu até aqui, diz aqui embaixo nos comentários o nome da sua cidade. Comenta pra ajudar na divulgação. Tamo junto e até a próxima! Tchau!